Você sonhou com peixes? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa noite, Elias. Sonhei que passava em uma estrada e tinha um riacho de água transparente. E comentei com alguém. Não vejo nenhum peixe. E olhei novamente e apareceram inúmeros peixes. Um deles me chamou a atenção. Era lindo. Vieram e todos vieram ao meu encontro. E eu fiquei encantada com a quantidade. E eu estava tranquila. Eu sempre falo que os sentimentos e as emoções obtidas durante um sonho são determinantes para o seu enunciado. E se a sonhadora sentiu tranquilidade durante este sonho, é claro que dias tranquilos, um futuro tranquilo, a aguarda. O riacho de água transparente quer dizer que todos os eventos estão informativos para ela. Todos os eventos que estão acontecendo aí no entorno dela não carecem de informação. Ela pode ver na plenitude o que realmente está acontecendo à sua volta. As coisas também estão fluindo muito positivamente. É muito melhor ver água corrente em sonho limpa do que água parada, porque muitas vezes a água parada limpa em sonho pode representar a retenção de sentimentos e emoções. Mas quando o riacho é limpo, transparente e flui normalmente, então esse sonho está falando da habilidade da sonhadora de não reter nem sentimentos e nem emoções, mas deixar as coisas fluir naturalmente. E ela também viu que um dos peixes era muito lindo. Então ela consegue ver beleza nas coisas, porque ela consegue ver beleza no que está à sua frente, porque a beleza está dentro dela. Ninguém consegue ver algo belo se não for belo por dentro. Então se a pessoa consegue ver essa característica em algo ou em alguém em sonho, é porque ela tem beleza com ela. Ela ficou encantada. Então notícias boas estão chegando. Notícias inesperadas estão chegando, porque os peixes vieram inesperadamente. E os peixes também podem representar lucro. Pode representar ali a chegada de dinheiro inesperado, inclusive. Por quê? Porque quando os peixes vêm em direção à sonhadora, representa magnetismo positivo, astral positivo, astral limpo. Quando o nosso astral está carregado, é dominado por sentimentos e emoções negativas, nada caminha nas áreas da vida da pessoa. Mas o oposto de tudo isso está acontecendo com essa sonhadora, porque tudo está fluindo bem. Não tem nada impedindo o livre fluxo daquilo que a sonhadora prospecta de bom, de bem e de belo para a vida dela. Então, está prevendo ali, é claro, notícias muito agradáveis. E como ela falou, ela estava tranquila. Notícias que tranquilizam e notícias que a encantam também. É um sonho muito positivo. É preciso, a partir de um sonho como este, é muito importante ver o que a pessoa está fazendo, para continuar a fazer. O que esse sonho está falando? Que a sonhadora está se alimentando também de uma fonte espiritual limpa. Porque Jesus Cristo disse, é pelo fruto que conhecereis a árvore. E o fruto desse sonho, ele é muito bom. Então, quer dizer que a árvore da sonhadora é muito boa também. Mas a árvore que eu me refiro, nesse caso, é a fonte espiritual da qual ela se alimenta. Porque todo ser humano é espírito e matéria ao mesmo tempo. E alguém foi muito sábio quando falou que não se separa a matéria do espírito. Então, todos nós fomos feitos com necessidade de intersecção espiritual. Todos nós precisamos estar associados a alguma vertente, a algum braço espiritual. E esse sonho também denota conexão espiritual. Porque ela se mostra no sonho bem espiritualizada e bem positivada. O que é melhor de tudo. Tudo está positivo na vida dela, na vida desperta ali. Mas, é claro que a fonte de todo esse bem-estar e tranquilidade é a espiritual que ela tem na vida desperta. Ali é a verdadeira fonte. Prezado internauta, eu tenho aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética. Ali você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis como expansão da consciência e desenvolvimento interior. Aí você cresce ali em sabedoria, porque eu tenho certeza que todos os meus vídeos, nesse tangente ali de desenvolvimento pessoal e expansão da consciência, vem sim a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber e também pela busca de resolução dos seus problemas. Você precisa sempre ter consciência de que a resolução dos problemas para a vida da gente começa na fonte espiritual, porque a nossa fonte espiritual tem a capacidade, inclusive, de nos vendar. Quando você se envolve, quando você se mete, quando você se associa com uma fonte espiritual enganosa, você pode ser vendado. A sua psique recebe uma venda e você não vê a realidade à sua volta, você passa a ver só aquilo que aquela determinada fonte espiritual quer que você veja, porque a intenção dela é enganar você, é agir de uma forma sorrateira, na trairagem. Daí a pessoa não se torna assertiva na vida desperta, e tudo aquilo que ela faz e que pensa que está indo bem, ao final ela vai ver que foi enganada e que não está nada indo bem. E muitas pessoas, ao invés de tomar providência, ação, elas continuam fazendo mais do mesmo, o que significa é continuar a confiar naquela fonte espiritual lá, que, na verdade, ao invés de fazer o bem para ela, vendou ela, conduzindo ela segundo os interesses alheios de outros seres e pessoas. Mas, graças a Deus, graças ao bom Deus, nada disso acontece com a pessoa que sonha nesse sentido. E coisas boas estão acontecendo no astral da sonhadora e também prometendo bons resultados para a vida desperta, porque aqueles peixes vêm em direção a ela. Então, significa que o magnetismo dela vai, sim, atrair prosperidade financeira. Peixe tem muito a ver com finança. E os peixes também quer dizer que algo relacionado à família que estava negativo pode se tornar positivo. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.